Imagine que se nessa mesma época, no ano passado, alguém te falasse que em 2020, uma ameaça invisível iria impactar a economia mundial. Que o sistema de saúde do planeta estava ameaçado entrar em colapso, inclusive nos países de primeiro mundo. Que as grandes metrópoles, que jamais param por nada, precisariam dar uma pausa. Que as pessoas precisariam se afastar umas das outras. Que não haveriam abraços, beijos, nem apertos de mão. Que para nos proteger, precisaríamos ficar confinados. E que dessa forma, protegeríamos os outros também. Se alguém te falasse que em Santa Rita do Sapucaí, não haveria festa comemorando os 128 anos da cidade. Ei, em 2020, não vai ter shows. Não tem barraquinhas, a praça central da cidade está fechada. Também não haverá festa religiosa. Com certeza, iríamos achar que tudo isso não passava de um sonho ruim. E que em breve, iríamos acordar. Mas, infelizmente, não é um sonho. Vivemos essa realidade, que por mais dolorosa que seja, nos deixa um aprendizado. Estamos aprendendo que não há espaço entre nós para o egoísmo, para o consumismo desenfreado. Que a arrogância, o orgulho e até mesmo uma boa condição social e financeira não vão nos livrar das ameaças desse mal invisível. Essa situação nos fez enxergar que, independente de classe social, raça ou credo, somos todos iguais e estamos sujeitos às mesmas ameaças. Estamos aprendendo que precisamos julgar menos e amar mais. Amando mais, julgando menos, podemos sair melhores e mais fortes desse momento. Se humildemente, entendermos a mensagem que está sendo deixada a cada dia. Temos muita esperança, pois a força do nosso povo está também na garra de reconstruir. Temos exemplos em nossa história. Não nos damos por vencímos. E sabemos que, nesse tempo que estamos mergulhados em nosso interior, podemos, sim, tirar o melhor de nós. Para construirmos juntos um futuro incrível. O qual ficará o legado de pessoas que tiveram que se reinventar para sobreviver e não permitir que algo tão minúsculo pudesse abater a humanidade. Acreditamos com fé que isso tudo vai passar. E, em breve, estaremos novamente nos abraçando, dando as mãos, festejando juntos, comemorando o renascimento de um novo ser humano, que trilha o caminho da alegria, da paz e do amor. Aprendendo a valorizar as coisas simples que já estavam esquecidas por muitos.